A secretária de Estado de Desenvolvimento Social e o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável representaram o governador em exercício Paulo Brendi nesta sexta-feira em Brumadinho em reunião com os ministros da cidadania Osmar Terra e do turismo Marcelo Álvaro Antônio e o prefeito do município Avimar. O encontro realizado na Faculdade Asa também reuniu lideranças estaduais, municipais e representantes da iniciativa privada com o objetivo de propor ações conjuntas para aliviar os impactos econômicos e sociais em Brumadinho. Durante a reunião foram criados grupos de trabalho divididos em cinco temas desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, educação, saúde e apoio financeiro com a participação de representantes do município, Estado, governo federal e entidades privadas. Esses grupos vão propor ações para o resgate da atividade econômica e turística do município e apresentar um leque de atividades para execução em um curto prazo. A próxima reunião acontece no dia 3 de maio em Brumadinho.